André, finalmente, depois de dois anos, terminamos a primeira edição crítica da filosofia concreta. Pois é, a obra-prima de Mário Ferreira dos Santos, um trabalho exaustivo, mas recompensador. Dois anos de revisão crítica e oito meses de localização de referências bibliográficas. É, felizmente, pela primeira vez, a obra vai ser apresentada sob um formato editorial, à altura da sua importância, com todo esse aparato crítico. É um prazer poder apresentá-la ao público assim. E o importante é que esta edição crítica da filosofia concreta é o primeiro volume de um novo projeto do editor Edson Filho. A edição crítica da filosofia concreta, que será a sexta edição, será, na verdade, o primeiro volume da Biblioteca Mário Ferreira dos Santos, que será publicada pela Filocalia. É uma editora que é um braço do grupo R Realizações. E, na verdade, o que nós estamos fazendo é respeitar ao máximo as próprias determinações do filósofo. No segundo volume do dicionário de filosofia e ciências culturais, cuja reedição crítica nós também estamos preparando, no verbete que trata da deca dialética, escreve o Mário Ferreira dos Santos. A deca dialética e a pentadialética constituem algumas das providências que compõem a nossa dialética concreta, exposta em nosso filosofia concreta, em métodos lógicos e dialéticos e em dialética concreta, que é obra de metodologia. E, de fato, os três primeiros volumes da Biblioteca Mário Ferreira dos Santos serão precisamente esses volumes que ele mencionou no verbete do seu dicionário. São obras que, de certo modo, lançam as bases propriamente teóricas do projeto do Mário Ferreira dos Santos, portanto, formam uma coesão conceitual que vai agregar a leitura dos admiradores do Mário, com certeza. E ajuda a compreender o caráter sistemático e arquitetônico de todo o pensamento do Mário Ferreira dos Santos. O primeiro momento que esse caráter arquitetônico ficou claramente explicitado foi aqui, na Filosofia Concreta, cuja primeira edição foi publicada em abril de 1957. Este é um dado importante porque em todos os volumes publicados pelo Mário, sempre consta, como se pode verificar, a data completa da primeira edição. Portanto, a primeira edição da Filosofia Concreta, o Opus Magnum, a obra-prima, o livro fundamental de Mário Ferreira dos Santos, foi publicada em abril de 1957. O que nós temos aqui, André, são as cinco edições que foram publicadas até hoje, com exceção da nossa, a primeira edição crítica. Esta é a segunda edição. De imediato se percebe uma diferença visual do tamanho dos volumes. Isto é muito importante. A segunda edição, que foi publicada em agosto de 1959, como se percebe mais uma vez, na indicação do próprio Mário Ferreira dos Santos em todas as suas obras. A segunda edição publicada em agosto de 1959, não é, em nenhuma circunstância, uma reimpressão da primeira. Como se percebe? Pela simples comparação do volume das duas edições. E o mesmo acontece nas outras edições, não é verdade? Exatamente. E esse aumento na dimensão de cada edição da obra tem a sua contraparte propriamente no conteúdo, numa expansão na quantidade de teses que é postulada pelo filósofo. Se na primeira edição o livro começou apresentando 258 teses, na segunda ele passou a ter 311 teses, e na terceira edição, que foi lançada dois anos após a segunda, em setembro de 1961, há 327 teses. Na página inicial dessa edição, está aqui a data, setembro de 1961, dois anos após a segunda edição, quatro anos após a primeira edição. Houve também uma quarta edição, lançada no mesmo ano que a terceira, em 1961, dois meses depois, em novembro. Mas ela traz não só a mesma quantidade de teses, 327, mas literalmente o mesmo conteúdo. Aqui é a data, novembro de 1961, e ela repete literalmente o conteúdo da terceira edição, no indício de que, em vida, o filósofo considerou satisfatória essa edição, o que concilia um duplo caráter da filosofia concreta, que ao mesmo tempo é um sistema rigoroso, com um encadeamento de teses apodítico, porém dinâmico, sempre aberto ao aprimoramento, como nós destrincharemos ainda em vídeos futuros. Uma coisa importante, André, a mencionar aqui, é que, precisamente, se nós dispuséssemos apenas das quatro primeiras edições e nada mais, ainda assim nós não poderíamos dizer que se trata apenas da reimpressão ou da correção de pequenos erros tipográficos ou de deslizes estilísticos. Porque, como você mencionou muito bem, entre a primeira tese, a primeira edição, com 258 teses, a terceira e a quarta edições, que reúnem 327 teses, houve um trabalho profundo de releitura, de reescrita e de reflexão do Mário Ferreira dos Santos sobre a sua obra principal. Outro aspecto que é muito assinalável é que, em quatro anos, quatro edições de um texto tão complexo foi vendido. E entre a terceira e a quarta edição, passaram-se somente dois meses. É algo praticamente inconcebível para o Brasil de hoje. Não será mais. Eu tenho certeza que a nossa edição crítica venderá tanto quanto a terceira e a quarta edição as venderam. Mas, antes da nossa edição crítica, houve uma outra, publicada pela Realizações. Em 2009, organizada por Luiz Mauro Sammartino, e uma edição da qual nós nos beneficiamos bastante, porque ela é muito rica com notas explicativas escritas por Luiz Mauro Sammartino, uma introdução que está disponível na nova edição, entre outros poucos fáceis, além de um trabalho de revisão de texto que foi aprofundado, especialmente, dado o acesso que nós temos agora a materiais extra do arquivo Mário Ferreira dos Santos e a Realizações Editora, em especial, dois datiloscritos que foram escritos pelo próprio filósofo e que neles constam marcas de revisão também deixadas pelo próprio autor. E sobre isso a gente vai falar a seguir, não é isso? Isso, isso é muito importante, André. Vou repetir. Se nós dispuséssemos apenas das quatro edições publicadas em vida do filósofo, ainda assim nós já disporíamos de um material muito rico para uma edição crítica. Mas graças à generosidade dos herdeiros do Mário Ferreira dos Santos, nós descobrimos, depois de passar mais de dois anos organizando criteriosamente os materiais que recebemos para compor o arquivo Mário Ferreira dos Santos é Realizações, nós descobrimos três materiais absolutamente fascinantes que serão esses materiais e o tema do próximo vídeo. Perfeito.